Tijolão só de cinquenta pés, a berba de veludo Jogo semei na vadia, ela engole a porra tudo Fumo dedo de gorila, nega isso não é charuto Vinte calões, uma semana sem contar o lucro bruto Escolhe a minha vida, meu mano foi pra prisão Pegou um artigo doze, já tá lá há mó tempão Nunca disse que sou certo, e sei qual é a visão Mas de uma coisa é certo, ser bandido é muito bom Tô usando bala clara, eu não posso se filmar Comprei dois iPhone 12, só com meu visar com a nada Negra não contou com a sorte, tô inserido no mercado Concorrentes me ligando pra saber como eu faço Abaixado, na esquina, camponé da 7+, Atravesso seu colete de prisão, cuspindo o mal